Olá, em nome da nossa cidade de Vajota, em nome também do prefeito Elmo Monte, aqui de Vajota, é tão bom a gente receber aqui esta grande visita da banda Mocci Pinto, então quero parabenizar aqui, em nome de Pires Ferreira, a prefeita Lívia Moniz, Lívia Moniz, prefeita, você está de parabéns, como também o nosso prefeito Elmo Monte, e esse incentivo aos jovens, né, e está aí, representando aqui muito bem sua cidade aqui em Vajota, então a banda Mocci Pinto, o maestro está de parabéns, então parabenizo, eu tenho a honra também de dizer que tem o título de cidadão Pires Ferreira, então parabenizo aí prefeita, pelo trabalho, continue assim, dando todo o apoio, tá certo, esses jovens e esta grande banda Mocci Pinto, um abraço, parabéns.